Salve, nome Padroeira Nesta terra muito querida E de todas escolhida Poste Mãe do Redentor Entre todas escolhida Poste Mãe do Redentor Oh, glória de nossa terra Do Carmelo, Nivea, Flor Dos bons piracuruquices Tu terás sempre o louvor Dos bons piracuruquices Tu terás sempre o louvor És a nossa Padroeira Não deixeis o quadroado Do rebanho confiado Ao teu poder protetor Do rebanho confiado Ao teu poder protetor Oh, glória de nossa terra Do Carmelo, Nivea, Flor Dos bons piracuruquices Dos bons piracuruquices Tu terás sempre o louvor És a obra de Deus És a obra mais sublime Do Carmelo, Nivea, Flor É a obra de Deus Dos bons piracuruquices Não nos deixeis Não nos deixeis Não nos deixeis Naufragar Oh, glória de nossa terra Oh, glória de nossa terra Dos bons piracuruquices Tu terás sempre o louvor Música 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 Música